Hey girls, hi boys, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim aqui Mostrar a minha rotina da noite Se você quer assistir, vem Gente, agora eu vou sair Pra caminhar que já tá na hora E agora eu vou trocar de roupa Então ó, olha o meu look E agora bora trocar Pronto, me arrumei Botei essa blusa aqui De mandinha Essa calça E eu vou usar os caras Pra eu caminhar com a minha mãe E com o meu pai E é óbvio que eu tenho Que eu tenho que levar O meu telefone O J5 Que eu acabei de postar um vídeo Lá aqui no meu canal Das minhas compras Que eu comprei essa capa super linda De uma linda parda Eu não vou mais falar o que eu comprei Vocês vão ter que ir lá E deixar seu like Se inscrever no canal Pra ficar bem ligadinho Quando sair o vídeo Então você vai lá Depois desse vídeo E assiste, hein Então agora Vamos pentear esse cabelo aqui De leão E já voltamos Prontinho Agora vamos dar uma volta Super bom Agora eu vou tomar uma água Eu venho aqui na cozinha Vou tomar uma água Então eu vou aqui Vou ver Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Um baguinho E talvez um danone Um danone Morongo Vou comer Depois eu vou escovar os meus dentes Vou beber uma água E partir o caminhado Prontinho, gente Já comi meu danone Já escovei os meus dentes Já bebi a minha água E agora só falo Esperar os meus pais Pra gente caminhar, né Eu não vou caminhar Eu vou andar de bicicleta Que eu vou mostrar A minha bike Pra vocês A cor Vamos lá Que ela tá embaixo Da escada Escada Eu Bicicleta Não dá pra ver muito Porque tá escuro Mas eu tenho Três bicicletas Eu tenho uma pequena Vou mostrar pra vocês Os níveis que tem Gente, eu apanhei o telefone Tem a bike pequena A bike média E a bike grande Que é pra pessoas adultas A bike média É pro meu tamanho Que não tá quase Cadê a minha E daqui a pouco Eu vou ter que passar Pra bike grande Eu também na pequena Vim pra média E agora eu vou pra grande Que eu tô muito alta Gente, eu tô crescendo Muito rápido Então eu vou ter que ir Logo pra grande, né Mas hoje eu vou andar Com a média Então vamos lá Esperar os meus pais Uma hora depois Ai, cadê eles Que não chegam Eles ainda não terminaram Gente, voltei da caminhada E agora Acabou o vídeo Que eu vou dormir Um beijo E até o próximo vídeo Tchau A caminhada foi muito boa Foi muito boa Muito boa Muito boa A gente comeu açaí Tchau